A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 87 processos na sessão de terça-feira, 28 de março. Foram apreciados 67 processos da pauta número 32 do Sistema de Tramitação Convencional e 20 processos da pauta número 6 do Sistema Eletrônico. Os dois sistemas estão em uso simultaneamente desde o início deste mês, com aproveitamento de 100%. A sessão remota foi conduzida pelo presidente da primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart, e contou com as presenças dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, José Américo. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A CIDADE NO BRASIL